Obrigado Sr. Presidente, Sr. Deputado Paulo Rios Oliveira, não é fazer história nem nos estarmos a prender no canal História, não somos nós, não temos muito esse hábito de ir tanto lá atrás para justificar a governança, não temos, não temos, não temos, agora, não temos, agora, não podemos é também ficar calados e não responder quando a única coisa que o PSD ou diferentes dirigentes do PSD dizem nas suas declarações públicas, há sete anos e não fizeram nada, não decidiram nada, como se não tivessem nada que ver com a situação que nós estamos hoje. E isso também não é correto, Sr. Deputado, compreende? Acho eu. Se nós seguimos uma solução que vem de um governo do seu partido, se a meio quando há uma mudança de liderança, há uma nova imposição e não a contribuição para a solução, que já se sabia desde o início que tinha que acontecer, porque desde o início, quando o governo de Pedro Passos Coelho, através de Sérgio Monteiro, imagino também do Ministro, se chegam à solução a Portela mais Montijo, sabiam, só podiam saber, que nunca teriam para ser favorável aos municípios do PCP. E, portanto, a lei teria de ser alterada. Quando ela foi necessária alterar, para concretizar a solução do PSD-CDS, o PSD faltou. E, portanto, não vou fazer de conta que isto não existiu. Existiu. E por isso é que nós o referimos e, portanto, cada vez que o disserem, nós vamos lembrar. Não estamos a inventar, nós não estamos a inventar, nós estamos a dizer o que aconteceu. E, portanto, a única coisa que não pode acontecer, e por isso é que eu acho que nós devemos avançar, é estarem a querer pôr-se de fora de uma fotografia onde estão. Pronto. É bom, é bonito, diz o PCP, estão a trocar aqui galhar dedos. Não, é a reposição da verdade. Se os senhores não continuarem a fazer um esforço para se pôr de fora de uma fotografia onde estão, nós também não, quer dizer, deixamos de falar deste assunto porque é só perder tempo. E, portanto, a preocupação do Sr. Deputado, em vez de contribuir para o debate de fundo, é fazer, e deixo-me lá, também quase que perdeu desculpa antes de dizer, é uma provocação. Quer dizer, é pouco, não é? Porque é basicamente... E que tem fácil resposta. Ainda por cima tem fácil resposta. Mas a questão é, ó Sr. Ministro, nós já sabemos mais ou menos como é que o Sr. pensa e como é que o Sr. acha que devia ser. Até isso não for. E a questão, e essa é uma questão muito importante, muito mais importante que este debate político, porque essa é uma questão que tem a ver com a nossa vida, já o disse e repito, com a nossa vida, com a nossa forma de nos relacionarmos com os outros, com a nossa forma de estarmos numa organização. Não, nem sempre o resultado final é aquele que nós desejamos. E o que é que o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira fazia? Olhar-me-o e vão-me embora. Pronto. E essa é, e essa é, e essa é uma opção que cada um pode tomar. Mas que eu acho que é errada. E por isso, obviamente, que eu faço parte de um Governo, tomou uma decisão, revogou um despacho, tomou uma decisão e nós vamos fazer uma discussão. E, portanto, eu digo-lhe que nós temos que estar disponíveis para que a solução não seja exatamente aquela, porque senão então, pronto, não precisávamos de mais ninguém, não precisávamos de falar com os senhores, com o PSD, não precisávamos de falar com mais nenhum partido e, portanto, nós temos que estar disponíveis quando partimos para esse processo negocial para que a solução não seja exatamente aquela que nós achávamos de início. Esse foi o trabalho, aliás, que eu fiz enquanto Secretário de Estado de Assuntos Parlamentares com partidos, com o PCP, com o Bloco de Esquerda. Quantas vezes nós iniciámos uma discussão e uma negociação com um ponto inicial e terminámos com uma solução diferente? Se isso é da vida. Olha, fui-me embora porque o PCP e o Bloco nos obrigaram a fazer uma coisa diferente, nos obrigaram, no decurso das negociações, a fazer uma coisa diferente daquela que nós inicialmente tínhamos pensado. Eu imagino que o mesmo acontece nas coligações entre o PSD e o CDS. E, portanto, isso é assim, faz parte da negociação, dos acordos e, portanto, não há drama nenhum, embora eu perceba que o Sr. Deputado tenha-se esforçado bem por criar aí um drama, que não existe. E sobre a avaliação ambiental estratégica, ela faz parte deste processo e, portanto, nós também vos queremos ouvir sobre a avaliação ambiental estratégica, sobre o que é que querem, sobre como é que acham que ela deve ser feita, o que é que deve estar e o que é que não deve estar. Faz parte do processo, não está separada do processo. E, por isso, se tivesse, nem era sequer preciso revogar o despacho, porque o despacho determinou uma avaliação ambiental estratégica. E, portanto, a avaliação ambiental estratégica é para ser conversada também com os senhores, com o PSD, e, portanto, nós estamos disponíveis para que isso aconteça o quanto antes. Quantos minutos é que eu tenho? 18 minutos. Obrigado. 18 minutos. Serei ou não o interlocutor? É o Governo que vai tratar disso. E essa é uma matéria interna nossa. Nós organizaremos-nos da forma que o Sr. Primeiro-Ministro, nós organizaremos-nos da forma que o Sr. Primeiro-Ministro entender. E pronto, nós trabalharemos convosco, seja de que maneira for, para tentarmos encontrar uma boa solução, mais consensualmente possível, e não apenas convosco, sendo que, obviamente, o PSD tem uma posição muito importante tanto pela dimensão e pelo peso que tem na nossa democracia e no nosso Parlamento, neste momento. Há um conjunto de questões que o Sr. Deputado Filipe Melo coloca, que percebo, mas, quer dizer, eu não tenho como lhe responder a estas questões. Há um processo de trabalho e nós queremos fazer, e nós fazemos as interpretações de determinada maneira, que às vezes são diferentes das que outros fazem, e é óbvio que existem em qualquer organização, em qualquer empresa. Eu, por exemplo, que os senhores, ou grande parte dos senhores, já tenham estado em organizações e empresas e já tenham tido em vários momentos desencontros. Isso faz parte do trabalho coletivo. Isso acontece. É importante que elas sejam repostas, sejam corrigidas, e foram repostas e corrigidas. Todas as outras questões que colocou, eu pedi-lhe desculpa, mas não vou responder, porque acho que não tem sentido, da minha parte, entrar nesse tipo de discussão. Estou a falar só de mim, não estou a falar do Sr. Deputado. Não tem sentido entrar nesse registro. Obviamente que nós seremos exigentes com as empresas com quem trabalham, e acho que sobre isso ninguém tem dúvidas que o sou e que serei. É a minha forma de estar na representação do Estado e do povo português, na relação com qualquer empresa privada com quem nós trabalhamos. A minha única missão, a minha única preocupação é defender o Estado e é defender o povo português. A situação que nós vivemos nos aeroportos, nós já falamos sobre elas várias vezes, elas são, obviamente, muito negativas. Não vale a pena estarmos sempre a dizer, epá, o problema não é nacional. Essa é uma questão que é relevante, porque obviamente permite-nos perceber que há aqui uma questão que não é só nossa, isso não quer dizer que não se tenham que tomar medidas. E a ANAC vai tomando as suas. A ANAC, o regulador, tem estado a acompanhar sistematicamente o cumprimento do contrato de concessão com a ANAC. Naquilo que é essencial, ele tem sido cumprido. Esse trabalho, nós acompanhamos, e acompanhamos junto ao regulador, acompanhamos junto da gestora aeroportuária, mas obviamente que a monitorização das obrigações, do cumprimento das obrigações da ANAC é feita pela ANAC, e as informações que nós temos, o trabalho que nós vamos fazendo, é que elas vão sendo cumpridas. A TAP está a fazer também, no quadro deste, a TAP é uma empresa que está sob um plano de reestruturação, que está em dificuldades, a TAP é uma empresa que ainda está em dificuldades, que está a reconstruir, que está a implementar um plano de reestruturação, só por si só, isso é disruptivo na empresa. Em cima dessa situação, a TAP está a viver uma conjuntura internacional tremendamente difícil e desafiante para todas as companhias aéreas, também para a TAP. E a TAP está a tentar fazer aquilo que é o seu melhor. E a contratação de outras aeronaves para tentar libertar um avião da TAP para ficar de reserva, e isto são medidas de gestão, eu estou só como acionista, como representante do acionista, que somos todos nós, a transmitir aquilo que são decisões de gestão, gestão essa, onde nós não participamos diretamente, como é evidente, não é essa a função do Ministério. Mas nós sabemos, porque vamos acompanhando, a contratação de um ACMI a um acordo com a iFly para libertar um avião da TAP para ficar de reserva, de forma a ajudar a mitigar atrasos. A calibração da operação e o bloqueio de vendas adicionais, de forma a ter espaço nos aviões para acomodar passageiros afetados por atrasos ou cancelamentos nos outros voos. Isto é tentar assegurar que há uma folga nos aviões para fazer face aos passageiros que vão sendo afetados por cancelamentos ou atrasos. Vão ser contratados mais 70 tripulantes até ao final do verão para fazer face ao pico da atividade e aos problemas provocados pela situação que nós hoje estamos a viver. Chegou-se a acordo com um dos sindicatos, que representa uma parte importante dos técnicos de manutenção, esse acordo foi, julgo eu, atingido ontem, e que nos vai ajudar também a dar resposta a algumas das dificuldades que nós temos em matéria de manutenção, porque havia, decorrente do acordo inicial, um part-time por parte desses técnicos de manutenção, e eles são necessários e, felizmente, chegou-se a acordo. E depois há uma colaboração com a empresa de Handling, que está a ser gerida por administradores de insolvência, a Ground Force em particular, para se tentar encontrar estratégias para reter e para recrutar trabalhadores. E, portanto, a TAP está a desenvolver um conjunto de ações para minorar a situação, de facto, muito difícil que nós estamos a viver, mas não há soluções milagrosas, obviamente nós estamos sempre disponíveis para as sugestões que os seus deputados e os diferentes partidos fazem, porque se nos ajudarem com soluções que nós ainda não tínhamos antecipado, nós só vamos, obviamente, ficar agradecidos. O Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, pronto, nós temos aqui um debate político-ideológico que se vai continuar e que eu acho que é fundamental, porque eu quando digo que seria tremendo para o país um programa como o vosso, era porque a disrupção na vida de quem trabalha e da classe média deste país seria de tal forma gravosa que, obviamente, só vos pode qualificar. O Sr. Deputado, o Aiel faz um esforço permanente para não se colocar no extremo. Aliás, até julgo que fez um esforço no início dessa legislatura para se colocar entre o PS e o PSD. Mas, verdadeiramente, do ponto de vista programático, o programa mais radical e que causaria uma disrupção mais grave na forma como os portugueses vivem, se relacionam com os Estados, se relacionam uns com os outros, o programa mais radical é, obviamente, sem margem para dúvidas, o da Aiel e, por isso, quando fala em extremos que se tocam, colocando-se fora de ser um extremo, nós aí estamos em desacordo, porque eu considero mesmo que a Aiel é um partido extremista no que diz respeito ao seu programa e ao impacto que o seu programa teria na forma como os portugueses vivem as suas vidas há muitas décadas e, portanto, espero mesmo ter este debate mais vezes consigo, porque o farei sempre com muito gosto e muito respeito também pela vossa posição intelectual, com a qual, obviamente, discordo. Qualquer forma, as suspeições não têm nenhum problema com elas, é só porque considero que é pobre a Aiel ser esse o contributo da Aiel para este debate tão fundamental para o país. E, portanto, grande parte do seu tempo foi dedicado sobre depender e discutir a decisão da localização com base nos proprietários dos terrenos adjacentes, sejam eles os proprietários. E, portanto, teríamos que ver todos, não é? Quem são os proprietários dos terrenos à volta da OTA, quem são os proprietários a seguir atrás da base aérea do Montijo, quem são os proprietários da... E, portanto, grande parte do debate escolhido, do tema escolhido pela Aiel sobre esta matéria foi a propriedade dos terrenos. E eu sei quem também costuma fazer esta reflexão na televisão. Não esperaria isso do Sr. Deputado. Não estou a dizer que não seja uma matéria sobre a qual se tenha que estar atento. Agora, repare, nós temos estado a discutir localizações que estão a ser discutidas há décadas. E, portanto, quer dizer, não sei que há proprietários que vão e vêm, eu não sei, eu não os conheço, Sr. Deputado, e não sei se nós, se era correto, nós estarmos a decidir fazer um aeroporto aqui ou acolá, porque o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto tem um terreno aqui ou acolá. Eu não sei onde é que o Sr. Carlos Guimarães Pinto, eu não sei onde é que o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto tem terrenos, acho que não é esse o elemento essencial para o debate que o país tem de fazer e por isso é que eu acho que é pobre esse tema ocupar tanto tempo na sua intervenção, embora cada um escolha aquilo que queira fazer. E dizer, sobre a Sra. Deputada Paula Santos, Alcochete estar estudado e estar decidido, porque é que não se avançou para Alcochete? Porque esta é a interrogação que o PCP coloca. E a razão prende-se, primeiro, porque há uma alteração e há uma desistência de Alcochete num governo do PSD-CDS e depois há uma decisão de um novo governo que é passível de ser discutida e ser criticada, mas que tenha um racional. E o racional foi, nós não podemos, nós estivermos sistematicamente a mudar o que o outro decidiu, nós nunca vamos conseguir fazer. Vamos continuar a solução que vem deste governo e tentar dar-lhe vida. E foi essa a decisão que nós tomamos em 2015 e que depois foi interrompida porque há uma mudança no partido que tinha escolhido essa mesma solução. Interrompida com um acordo que foi feito e que nos conduzeu a uma determinada solução em matéria de avaliação ambiental estratégica, a história continua, mas a verdade é esta. Alcochete não avançou porque depois de se iniciar um trabalho para a solução dual, o governo do Partido Socialista em 2015, para não voltar a colocar em causa a concretização do alargamento da capacidade aeroportuária da região de Lisboa, decidiu continuar os trabalhos que o governo anterior tinha iniciado. E essa foi a razão. Sobre o tempo entre o Humberto Delgado saturado e uma solução hipotética de longo prazo e sobre o gastar dinheiro numa solução transitória, seja ela qual for, mais uma vez, nessa conta não pode deixar de entrar o dinheiro que o país perde por não conseguir alargar a capacidade aeroportuária entre o dia 2 em que o aeroporto está esgotado e o dia, e já dou 8, 9, 10, 15 anos, até outra solução estar concretizada. E portanto, nós não avaliamos só o dinheiro que custa uma determinada infraestrutura, já aqui disse uma vez e repito, mas aquilo que se perde por se estar a perder procura. e nós estamos já a perder procura. Perder procura é dinheiro, tem um valor. Mais uma vez, remeto-vos para um estudo que em breve será apresentado pela Confederação Portuguesa de Turismo e que nos permite mais facilmente, para não sermos nós, nós também temos os nossos cálculos, para não sermos nós, para percebermos o que é que se perde por estarmos a perder durante tanto tempo procura. O plano de governo já é conhecido, já o foi afirmado, nós queremos procurar o maior consenso possível na sociedade portuguesa, queremos fazer isso com todos, nós temos dado enfoque ao PSD, e eu aqui já o expliquei várias vezes pela dimensão que tenho, isto não é reduzir ou desvalorizar ou diminuir os outros grupos parlamentares, porque eu acho que todos os partidos têm um papel importante na definição do futuro e da construção de uma posição com o apoio mais alargado possível, mas obviamente que não podemos ignorar a posição, a dimensão particular do PSD. Mas o plano é esse, o plano neste momento é, com cautela, ouvir e tentarmos ver se conseguimos desse trabalho, dessas reuniões, chegarmos a uma solução que possa ter o apoio mais alargado possível. Muito obrigado.